Tá preparado aí? Todo mundo preparado pra viver hoje o melhor dia das nossas vidas? Eu tô preparadíssima! E aliás, eu tô mais preparada do que tudo nesse mundo, sabe por quê? Eu decidi que hoje, quando eu acordasse, eu ia tratar o mundo com carinho. Mas eu ia intimidar ele sim. Porque se a gente não intimida o mundo, o mundo vem e tenta intimidar a gente. Aí é aí que morrem os seus sonhos. É nesse momento que você desiste daquele amor. É nesse momento que você desiste daquele emprego que te faz mal pra ir pra outro melhor. Portanto, a palavra dessa segunda-feira é não se deixar intimidar. É coragem. A gente grita todos os dias aqui, não é? Vai corajosa, vai corajoso. Não deixe que o mundo te intimide. Vai lá e mostra pra ele quem manda. Você! Você! Um dia...